Eu conectei aqui no Wi-Fi, dei uma olhada no Google. Não é um roletão empolgante, é meio que andando por dentro da fortaleza, umas ruas e tal. Eu acho que vou optar por economizar esses quase 14 euros e usar em alguma outra coisa. Porque eu acho que talvez ainda tenha alguma coisa paga lá embaixo, então vou dar mais umas voltas antes de decidir e ó, tem um cemitériozinho aqui ó, será que pode abrir a porta? Portona pesada. Esse não é o cemitério que eu quero ir. Mas é um que é meio, no meio da cidade assim, tem umas, um negócio bonito assim, pessoal, de ver se é importante. Não tem aquela carona de cemitério né, ainda mais na encosta aqui ó. Uma casa, ah ó, tem uns, uns aparelhos, que susto velho, de um lado, a mulher, 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 a mulher é diferente das iguais ele é bem pequenininho ele pega essa área aqui paredes ali só que aí aqui é uma área de catacumbas aqui rola por aqui tem que pagar para ir nas catacumbas esse aqui eu vou pagar para ir né enter at your own risk então estamos em risco aqui pagar para subir no funicular não pago né mas para entrar em catacumba mas esse aqui foi quanto foi deixa eu ver quanto que ela me deu de moeda e dois e cinquenta eu acho é isso tá certo eu acho que é vou entrar aqui para ver falou que leva uns quinze minutos avisei só falta ser zoado vou ler só as figuras mesmo então a gente entrou aqui e dá uma volta aqui por dentro eu acho que eu acho que tem que continuar para outro lado porque essa porta aqui está fechada e a chuva não para velho vamos subir aqui grande aventura vem comigo subimos eu achei que ia ter mais coisa aqui aqui ó uma banheirinha tá mais um altar um outro aqui aqui rolava o maracanã hein bom é isso esse rolê aqui das catacumbas agora vocês tem que fazer a análise se vale a pena ou não o valor de vestido no nada soa o maior sirene na cidade inteira aqui olha que louco que bonitão demais batendo os sinos tem uma galera aglomerada ali eu não queria só dar uma passadela eita preola tem um mó bolão de ouro ali do lado caraca velho que boniteza nossa tem uma fonte muito louca do outro lado também pera que eu vou ter que dar uma volta ali sair pela direita e dar uma volta por trás e mostro tudo ah que frio na mão mano se liga a barulheira que tá na cidade agora essa igreja aqui tem que pagar 5 euros pra entrar não, não, não liga aí é até 18 anos eu acho que é grátis ou até 18 meses não sei só que não pode tirar foto nem fazer vídeo 5 euros é meio caro pra uma igreja eu acho que eu já cheguei a pagar 3 dólares uma vez acho eu no Equador mas aí você entrava e dava uma lesão passar só aqui por fora e dar a volta um vento simplesmente congelante nossa mas eu vou aguentar aqui pra mostrar essa fonte dos cavalos se liga que louco eu não sei se o que tá caindo é chuva, neve mas tá meio Silent Hill aqui hein tá naquele pique Paranapiacaba quero achar algum lugar quente pra eu dar uma respirada fazer um relax porque tá complicado na rua o museu de Salzburg vamo lá ver quanto que é essa parada tô lançando um som aqui hein o cara ali parece o Michael Scott do The Office o primeiro da fila dos caras que tá tocando e agora eu não sei onde é o museu eu achei que era aqui mas é uma loja meio de tecido, de roupa e que é Panorama Museum que será que é um Panorama Museum não faço ideia o que a mulher fez aqui mas deu uma combinação que deu 4,50 euros pra visitar o museu do Panorama e o museu de Salzburg pra mim pareceu justo lá tinha o preço de cada um tipo assim o preço do museu de Salzburg 9 euros e o Panorama 5 euros eu acho aí eu falei com ela alguma coisa ela falou em inglês lá mas fiquei confuso falou que ia fazer um combo e blá blá e aí ficou 4,50 então literalmente é um museu meio que do do panorama da cidade então várias representações daquele visu ó aqui você pode tirar escrever seu nome fazer um fazer uma graça mandar uma mensagem pra alguém olha que louco agora eu entendi a parte do panorama realmente é um panorama bem louco só não sei que época que ele representa né mas ainda é carroça ó na rua e tal só sentei ele bateu um sono velho tá maluco foram uma saidinha aqui eu não sei se sai o bagulho é automático não sei se esse aqui já é o museu de Salzburg deve ser né precisa achar uma uma tomada a bateria tá tá resistindo mas importante guardar né pra conseguir chegar em casa nessa parede aqui nessa parede aqui pra esse museu aqui tem que guardar a mochila aqui só dropa a mochila aqui encosta na porta e fechou beleza aí na volta recupera primeira sala aqui tem até uns materiais pra mandar uma diversão ó um papizinho fazer um desenho aqui ó um monte de coisa tesoura uns clipezinhos botão verdadeira brincadeira de criança aqui ó um que é isso aqui furar papel acho que vamos ver se ele fura não vamos furar minha mão opa tá lá bom demais bom demais diversão pura ó vou soltar minha informação aqui pra vocês hein essa sala aqui é a lua pô se liga nesse malucão aqui e esse aqui acho que é uma coisa meio folclórica tá passando aqui um vídeo os malucos subindo saindo na mão loucura, loucura, loucura que louco esse negócio aqui ó deixa eu ver manda o play aqui na tela tem uma sala aqui dedicada pro Mozart como ele é daqui vai tocando e meio que mexendo na projeção de cores ali acho que eu vou dar uma relaxada ao som de Mozart olha seu louco tirei um cochilinho aqui deve ter ido já umas três vezes e de volta é diferente né acordei bora voltar a andar aqui olha olha o Mozart ali na praça ó ele é o cara da cidade mesmo agora aqui tem uns quadros se liga olha olha por exemplo aqui olha 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 Entrei, hein? Caraca, moleque. Será que eu perdi uma moeda? Não posso perder não, é euro. Meteu um sono aqui, velho. Quero ver me acharem. Tá saindo aqui. Isso aqui surpreendeu, hein? Não vou esperar ver isso de um musão, não. Deu até uma animada. Olha lá, ele. Ele, sempre ele. Olha lá, malucão aqui, só puxando a carriola. Se pisa aqui, tá? Precisando daquela manutenção. E aí, essa sala aqui é bonita? Quem que é isso aqui? Matheus Lam von Wellenburg. Achei que era alguém que eu conhecia. Do outro lado lá. Quem que é? É o arcebispo Wolf Dietrich von Heitenau. Vamos lá, recuperar a moeda. E saiu mó sol agora, velho, nesse tempinho. Cadê? Não, não virou Brasil, né? Mas, ó. Tempinho bom, parou de chover pelo menos. Mas, ó. Obrigado.